Continuando com o nosso turno Shopping China Importados de Cidade Leste. Hoje vou fazer um recorrido no setor de comestíveis, onde vocês vão conhecer muitas opções de chocolates, doces, balas e um setor dedicado a produtos diet. Vamos lá! E aqui no setor você também encontra os renomados chocolates belgas da Guilham. Eles têm um projeto de conservação dos cavalos marinhos e por isso o chocolate tem esse formato. Esta caixa maravilhosa você encontra por 18 dólares. Mas tem várias opções de caixas e de sabores. Mas eu quero destacar as barras. E essa daqui de caramelo que tem micro esferas de sal, a partir de 4 dólares. Mas o que falar deste promo pack da marca, que você compra 3 e ganha uma por apenas 39 dólares. E agora eu estou no setor de diet. Então você que é zero açúcar, preste bem atenção. Começando então com os chás da Hatsu, que são 100 calorias e 100 açúcar também. A partir de 1 dólar e 75. E tem muitas super ofertas no setor. Agora eu vou falar das geleias deliciosas, que vocês também encontram zero açúcar. Por 5 dólares e 90. Aqui tem coisa melhor que você pegar a bolachinha de arroz e colocar aí a sua manteiga de amendoim. E com sabor de baunilha, você encontra aqui no setor a partir de 3 dólares e 55. Caldas deliciosas de chocolate, de morango e de caramelo, por 7 dólares para você colocar no seu sorvete. E o que falar destes molhos? Ketchup, barbecue, roney e também balsâmico com mel, por 7 dólares para você comer a sua salada deliciosa. Também tem o Mr. Taste para você colocar aí na sua bolachinha de arroz. Fica uma delícia, sabor leite condensado e chocolate. Passando um pouquinho para o lado, muitas outras super ofertas para vocês no setor. E também vou falar aqui da barra de cereal com chocolate, que está por 4 dólares. Aí fica muito fácil a gente manter a dieta, né? E sem contar as opções de biscoitos zero açúcar que você encontra a partir de 3 dólares e 70. E a marca alemã de chocolates da Ritter fez uma homenagem a diversos países, fundindo a sua sensacional receita com as receitas e os chocolates dos outros países. Então olha só, aqui vocês encontram muitos, ó. Peru, Nicarágua, Gana e aqui também Alves. E também quero dizer uma coisa para vocês, a partir de 3 dólares e 20 e cabe certinho no seu bolso. E se você, assim como eu, tem curiosidade de provar todos os sabores, aqui tem um mix por 15 dólares e 50. Tem coisa melhor para alegrar a criançada do que marshmallows. E aqui você encontra ele na super oferta. Este pacote aqui está de 4 dólares e 50 por 3 dólares e 55. Aqui do lado, passando, você encontra opções de chicletes, ice cubes, por 6 dólares e com muitos sabores. Agora vamos falar das balinhas zero açúcar, que estão por 3 dólares e 30 e garante aquele hálito delicioso. Bem, gente, no tour de hoje vocês conhecer um pouquinho do setor de comestíveis. Mas não se esqueça, quando você vier aqui, de conhecer a parte dos salgados, porque tem opções incríveis de produtos. Espero que vocês tenham gostado. E não se esquece, se inscreve no canal, ative as notificações do sininho e escreve aqui embaixo desse vídeo qual o setor do shopping China vocês gostariam de ver no próximo vídeo. Até mais!